É como você falou, né? Um dos jogos mais importantes mesmo, não só para o Botafogo, mas para mim e para todo o elenco, toda a diretoria, toda a comissão técnica. Estamos na expectativa boa, cara. Treinamos bem aí a semana, tem mais dois treinos aí ainda, né? Hoje e amanhã. Creio eu que já vamos concentrar hoje, ainda não sei, mas é foco total. Nosso time está totalmente focado, totalmente concentrado, determinado e consciente de como será a partida. Será uma partida muito difícil. O São Caetano, como eu falo, é uma equipe muito qualificada, mas nós também temos nossas qualificações. Então, será um grande jogo, mas estamos concentrados e focados para essa grande partida. Bom, talvez o Guaru não jogue, talvez o Vitinho não jogue, enfim, talvez tenha que improvisar o Vitor Hugo no meio de campo. Você está jogando um pouco mais adiantado e tal. Muda alguma coisa para você, tipo, com a ausência desses jogadores com essas características? Não, porque se realmente o Veiga optar pelo Vitor Hugo ou até mesmo optar por mim no ataque, acho que não vai mudar muito não. O Vitor Hugo é um jogador que tem suas qualidades, está louco, estava louco esperando essa oportunidade. A oportunidade, talvez, se realmente acontecer, chegou para ele e creio que ele vai aproveitar da melhor maneira possível, porque ele está preparado, ele treinou para isso, para executar aquilo que o Veiga pediu para ele. Bom, deve estar fresquinho ainda na sua memória. Três cruzamentos no jogo contra o Crack, Santa Cruz de novo agora, Domingão. E aí, cara, está pronto para cruzar muitas bolas aí para os companheiros, quem sabe, meterem a bola na rede de novo ou não? Sim, a memória é fresquinha mesmo. Espero entrar em campo domingo e ajudar a equipe como eu ajudei no jogo contra o Crack. Como eu falei, estou preparado, treinei para isso, treinei para essa oportunidade, para esse jogo. E, com certeza, as oportunidades que eu tiver dentro da partida, eu vou procurar ajudar todos os meus companheiros e, quem sabe, mais um cruzamento aí para gol. Samuel, você já esteve do lado de lá, no São Caetano. Você conhece um jogador do adversário? Praticamente o elenco todo. Só não trabalhei com a comissão técnica, que é o Martins, o seu auxiliar. Mas os jogadores eu conheço praticamente todos, porque quando eu saí, em 2000, o ano passado, quando eu saí, eles tinham chego e alguns já estavam comigo desde 2012. Então, é uma equipe boa, uma equipe qualificada, jogadores experientes, jogadores que já jogou campeonatos importantes do brasileiro, dos estaduais. Então, tem grande chance de ser um bom duelo. E o que significa para você jogar contra o São Caetano, que foi um clube que você defendeu? Olha, cara, significa muitas coisas, meu. É sempre bom você jogar contra uma equipe que você trabalhou. É gostoso, tem aquele arzinho de rivalidade, mas estou focado, estou preparado. E tem tudo para ser uma grande partida, tanto aqui como lá no Anacleto. O nosso objetivo é o acesso, então nós temos que pensar só no acesso, pensar somente no São Caetano. Nada pode desviar o nosso foco, nada pode desviar aquilo que nós treinamos e aquilo que planejamos para executar nessa partida. Samuel, boa tarde. O Veiga veio aqui e falou agora que durante essa semana ele teve que fechar um pouco mais a orelha dos jogadores, chamar um pouco mais de atenção, até porque é um jogo decisivo que está valendo o acesso. E ele até falou que no início da semana os jogadores até estavam um pouquinho meio achando que já estava tudo bem. E aí ele deu a opção de orelha e enogiou o treino de ontem. Você se sentiu que no início da semana o pessoal estava ainda um pouco lembrando o jogo do Craco, um pouco ainda meio não pensando no duelo contra o São Caetano e ele precisou dessa puxada de orelha dos jogadores? Olha, o Veiga é experiente nessa parte e ele está lidando com a gente desde o começo do campeonato. Então, ele sabia que ali no treino nós estávamos talvez desfocados um pouquinho, tanto que o treino estava ruim e ele teve que parar e dar uma dura. Mas foi uma dura construtiva, foi muito boa para nós, conversamos, o Veiga explicou tudo certinho, o que ele queria de nós e nos outros dois treinos aí nós treinamos bem. Agora tem mais dois aí, vamos ver o que ele vai fazer.